Olá pessoas lindas, tudo bom com vocês? Espero que sim, como é que está tudo? Ótimo! Este é um dos meus últimos vídeos com o cabelo desta cor, acreditam? Sim, sim, aquele fogo que a pessoa tem já está queimando Foi meio estranho isso, eu confesso Mas já foram três meses, então vamos ver o que farei? Vamos ver? Aguardem, acompanhem Então vamos lá, todo mundo sabe que eu sou embaixadora da Bistratos Você não sabia? Ai meu Deus, como não? Pois então, eu sou embaixadora da Bistratos E eu sempre falo lá no Insta, arroba Belize Interior Sobre os frutos da marca e tudo mais, e converso, falo sobre, finalizei cabelo hoje e tal, tal, tal E as pessoas falam assim, Maraísa, mas e aí, qual finalizador você usa? Qual você mais gosta? Tem apenas um que você prefere? Então, eu alterno, eu alterno de acordo com a necessidade do meu cabelo De acordo com o resultado que eu quero Eu ponho a mão e falo, hum, eu quero isso, eu quero aquilo E aí eu vou mudando Então eu vim aqui pra falar pra vocês quais são os finalizadores da firma que eu uso Tá? O primeiro eu acho que é meio óbvio Que é o da linha Botica Cachos Que ele é indicado pra quem faz no e low pool Está focando, meninas? Mas tudo bem, se não estiver focando eu coloco o plano de corte E ele é um produto vegano Eu gosto disso, isso é legal Ele e a gelatina também é vegana A gelatina eu vou falar daqui a pouco Eu gosto dele, ele tem óleo de coco Tem microcretina vegetal Microcretina vegetal e barba na composição Ele define muito bem o cabelo E é tranquilo pra fios cacheados e também pra fios crespos A única diferença Você coloca mais produto se você tem o cabelo crespo Porque aí você precisa de um peso maior nesse fio Quando o seu cabelo é cacheado, você não precisa de tanto peso Porque ele já forma os cachos de uma maneira diferente Entenderam? Foi? Acho que foi Então eu gosto dele Ah, como ele é liberado Livre de parabéns, óleo mineral, parafina, silicones Derivados de animais encorantes E além disso também tem filtro solar na composição Eu gosto muito de produtos com filtro solar na composição De finalizadores Porque, né, a gente fica aí exposta O cabelo colorido ainda Meu Deus, para com isso Não, tem que proteger Então sempre opte por um finalizador que tenha filtro solar Tá? E aí, o que eu faço? A gelatina, eu não uso ela misturada com o finalizador E também não uso ela sozinha Peraí, Maraísa Você usa ela como? Assim, eu finalizei, né, com esse daqui E aí o que eu faço? Passou um dia Passou dois dias Aí, no segundo dia, você pode muito bem acordar E só passar um óleo no cabelo Aí o que eu acho, às vezes? Eu quero uma definição maior No segundo ou terceiro dia Aí com o cabelo seco, sim Eu passo a gelatina Então, tem o finalizador ali Que tá de antes Não passei junto Tem o finalizador que foi passado antes E aí eu passo a gelatina E ela dá a definição Que tá assim, ó Tá vendo? É que dá pra ver, gente? Não sei se dá pra ver Mas ela dá essa definição assim Mais... Vamos... Definição maior É isso E a gelatina eu posso fazer isso Com qualquer finalizador que eu tenha passado antes, tá? Eu posso passar os outros finalizadores E a gelatina eu passo lá Dois dias depois Ela dá esse mesmo resultado Ela deixa o cachinho, o mini cachinho mais definido Certo? A segunda opção é o finalizador da linha pós-coloração Que tem Goji Berry na composição Um poderoso antioxidante Nossa senhora! Eu sou muito maravilhosa Eu sei isso de cor Então... É... Sempre, né? Cor Cor você quer proteger Você não quer que o cabelo fique desbotado com rapidez E tem filtro solar Como o outro aqui Também tem filtro solar E o que acontece? É um produto mais leve É um finalizador mais leve Ele é indicado pra todos os tipos de cabelo Tá? Então eu gosto de usar Após a tintura A coloração Tá? Então, sei lá Na primeira lavagem Na segunda lavagem Após a coloração Eu gosto de usar esse daqui Tá? E o que eu faço? Eu finalizo com ele E aí depois eu coloco mais óleo no pós Porque eu sempre finalizo e depois passo o óleo Quando eu finalizo com ele Eu coloco mais óleo ainda Porque como é um finalizador mais fluido Né? Eu gosto de doar nutrição Doar um óleo Uma gordura Para o meu cabelo Tá? Então esse daqui indica para todos os tipos de fios Todos Liso Ondulado Cacheado E tudo mais E por fim É o finalizador da linha Especialiste Resgate Sim Sim Sim, tem que resgatar Ó É um cabelo descolorido Um cabelo com coloração Tá? Tipo, você fez a decapagem Você ainda colocou coloração ali E não precisa Precisa de um resgate Precisa daquela coisa que Vem aqui Vamos recuperar esse fio E eu gosto Porque é um tratamento repositor de massa Tem argã e microcaratina na composição Também tem filtro solar And termoprotetor Ou seja Você passa e aí pode passar o difusor tranquilamente Eu gosto Que esse produto Esse Finalizador da Especialiste Resgate Ele é mais Pesado Então é pra aquele cabelo realmente Que tem processos químicos Se você tá com o cabelo assim Se você tá precisando de uma reconstrução É Intensa Se você faz É Sei lá Progressiva Qualquer tipo de química Qualquer tipo de química nesse cabelo Eu indico Porque você se sente no toque Logo que você finaliza o cabelo Você se sente no toque Que parece que ele está mais preenchido Quando a gente faz química É Não sei explicar O nosso cabelo Ele vai afinando É Como eu não sei explicar Claro que eu sei Ele perde a massa Né Então o fio ele vai perdendo a massa Então Especialiste Resgate Vai repor essa massa perdida Por isso Quando você passa Aliás a linha inteira Mas agora eu tô falando O foco aqui é o finalizador Quando você finaliza o seu cabelo Você sente que ele tá diferente Tá E aí Maraísa Mesmo assim Esse especialiste Resgate Ele Ativa Consegue ativar os cachinhos De um cabelo crespo Que tenha cachos Porque Tem cabelos crespos Que não formam cachos E isso não tem problema algum Nenhum problema É sempre bom frisar É Sim Ele consegue Eu acho que Como o produto ele é Intenso Ele já é algo que Tá lhe doando Vamos dizer O que o seu O seu cabelo precisa Então Quando o cabelo Vamos dizer que ele Vamos dizer Eu falei várias vezes Quando ele regula Quando ele fica Estável Aí ele consegue Formar os cachos Caso ele tenha Essa tendência Tranquilamente Então é isso Pessoas Espero muito que vocês tenham gostado E ah Tudo que eu comentei Tudo que eu falei Aqui embaixo No box de informações E tem outra coisa É agora A loja da Bistratos Tem todos os produtos Todos os produtos A loja online Tem todos os produtos Então é só você digitar lá E comprar o produto E na hora do check out Digitar o cupom Maradiva Sim Meu cupom Ele é o que? Sucesso de audiência Sim Tem cupom pra vocês Com desconto Promoções E tudo mais Certo? Aqui embaixo O link de tudo Qualquer dúvida Vamos conversando E me seguem lá no Instagram Arroba Velhos do Interior Beijos Fiquem com Deus Muito obrigada por assistir Até o próximo Tchau, tchau Tchau